MÚSICA 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 2 carros pesados Desce Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Caralho Ae Ae Eu amo a Avenida Europa Eu amo esse lugar Ae Bora trocar naquele ali Vamos Eu apoio Chave na chave Ae 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 Que maluco Olha a bike do cara Se cair dai vai doer Ae 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 Caralho O gol já até esperava O golzinho a peito Agora A4 ali O bagulho saiu Não sei se deu pra ver no vídeo Mas ele tava levantando a frente mano O bagulho tá forte pra caralho Ae 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 A Eu quero ver quem é rondeiro de verdade, que Honda é esse que passou aqui, quero ver, lá embaixo, comenta Eita, mano, pega a foto Eita, pega a foto Fusca azul, fusca azul Não, você bateu em um aleijado Foda-se Foda-se É o que? Isso é a Avenida, eu não posso saudade de cantar de uma BMW com um cara que sabe dirigir Oh meu Deus Aí é carro, hein? Salve Caralho, vieta, você viu? Isso que é super esportivo, né? O Civic? Lógico Ah tá Rapaziada, fala a verdade, não é bom, mano, ver um cara que é dono do carro acelerando mesmo? Porque tem um monte de super carro que os caras querem desfilar e tal Mano, só com super carro é pra acelerar, irmão É pra você sentir tração, pra você sentir potência Até os donos de A3 acelerando, pô, os caras não vão acelerar de poxa, isso não é, pá Olha a foto E aí E aí E aí E aí Aaaaaaah! Sério? Irmão, esse maluco tem colhões, eu diria meu avô, velho. Passou, atravessou a avenida na frente da polícia, voltou e acelerou, esse maluco que encolhou e aí, dinheiro pra pagar a multa que a gente tomou agora. Um dia fiquei com fome... Coração bom, bate a 9.000 RPM. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, eu particularmente sou fã de JDM, mas todo carro é bonito. Eu acho que neon, mano, é muito do caralho. Comenta lá embaixo, você acha que neon é da hora, que não é, que é baiana? Eu sei que eu sou gostoso, obrigado. É da hora, não é? Coisa já ficou pra trás? É uma cultura que deveria voltar? Dá um papo lá embaixo, vamos trocar uma ideia. De homem pra homem. Ou mulher, não sei, vou sei o que você é. Ou como você se identifica hoje em dia. Aê, poxa, mais isso neon! Porra! Hoje é o dia dos neon, caralho! Hoje eu confesso, é a noite do neon. Vamos com a cadeira na cadeira de rodas, viado? Bora, bora, bora! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? É o amanhecer aqui na Avenida Oropa Nossa, que bosta É o amanhecer aqui na Avenida Oropa 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 É assim que se dirige um carro esportivo. Muito obrigado, Dono de Ager. Anh transparou. Oropa Ok, bora Vamos lá, vamos lá. oi vem pra cá vem pra cá vem pra cá e encosta aqui encosta aqui perdeu a o que tá aí a petro girl galera o instagram dessa mina tá bem aqui embaixo mano o o o o O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, rapuzão, de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual o nome desse carro, Rodrigo? Vai, comenta aí, só a resposta errada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.